10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos receber com aplaudos a quadrilha Julina Forró Fuiar Liz! Liz! Onde você está, minha netinha? Estou aqui, vovô. Vovô, você sabia que a vovó disse que eu sou uma princesa e me deu esse vestido? Não é lindo? Mas o que eu queria mesmo era sair cavalgando por aí, viver uma aventura como as que o senhor viveu. Você pode ser tudo o que você quiser, minha pequena. Basta querer, amar e ter fé. Verdade, vovô. Então, serei a princesa guerrilla. Certo. Agora vamos entrar, que sua avó preparou um lanche delicioso para nós. Espere, vovô. Espere. Quando você ama a vó se conhecer, vocês parecem muito felizes juntos. Ah, minha princesa! Travamos uma verdadeira guerra para que nosso amor pudesse existir. Então me conta, vovô. Claro! Vamos entrando e lá te conto tudo. Não, vovô. Aqui mesmo. Agora. Liz! O que você me impede que eu não faça sorrindo? Muito bem. Estamos aqui em missão de paz. O que vocês querem para deixar nosso reino? Que vocês se convertam ao cristianismo. Se retirem dessa terra que pertencem ao nosso reino e partilhem tudo o que tem. Claro que não. Não podemos simplesmente sair da terra a qual estamos há anos, partilhamos o que temos e ainda por cima abandonar nossa fé. Você tá louco? Só fode. Calma, hein. Assim não, bença. Tás pensando que os mouros são bagunça, hein? Tás muito enganado. Enganado. Então como é que faz? Bença. Essa mulher, esse linguajar não me passa nenhuma credibilidade. Olha pra ela. Calma, minha rainha. Ou aceitam nossa proposta, ou não haverá outra alternativa a não ser... Jamais me renderei a vocês. Nem eu, nem meu povo. Isso, marido. Isso. Nem nós. E prepare-se, pois a cruz nunca se renderá a sua dor. Dois exércitos, uma batalha, duas religiões e um conflito. A ameaça não era só espiritual, era também territorial. Mas os muçulmanos estavam se apoderando das terras cristãs. Mas os cristãos não permitiam. E é por isso que hoje estamos aqui, para contar a história da Semilu e a Cruz. Vem me apoiar o pior! Eu quero ouvir! 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 Que aparece Linda Ou realidade Essa batalha aconteceu a muito tempo de frente O Papa Ralfiari está aqui para contar Como tudo começou Os novos mandamentos Uma trompeira E um mundo alucinado Abaludando em matéria Calopado E viajando Com novos pensamentos Abaludando em matéria Calopado E viajando Com novos pensamentos Liz Você está entendendo a história minha netinha? Sim Estou entendendo Só não entendi ainda como o amor nasceu No meio desse ódio todo Calminha minha netinha Vem comigo até o fim Que você vai entender tudo E nesta vida de caminhador De guerreiro sofredor De guerreiro batalhador A Papa Ralfiari começa contando essa história O exército está se aprontando E eu quero ouvir meus carvalheiros Minha netinha vida de quem? Eu sou sonhador Eu sou sonhador Sonhador E a dor Por que sabemos o quê? Eu sei voltar Estando a banhar no fogo Não deixa o feijão queimar Estando a bandinha no jogo Juntos já vai começar e a festa não vai mudar Nunca pode parar Por que tem alguém? Tem, tem, tem Diz que nesse ódio se tem valor Tem, 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 tem Tudo tem valor Tem valor Tudo tem valor Mas tudo tem valor Por que não? Não se pode vender Por que no final Não pode querer Segura Perderia 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 Eu quero ouvir Sua vida é de caminhador Sou sonhador Sou sonhador Tem uma espera de ser feliz Por que sabendo Perderia Deste momento as contas adentro ao arraial para ficar naquele acordo que não haja guerra quem é o mais forte? quem é o mais influente? signado vocês estão vamos cortejar? o exército está pronto e não começa a marcha do exército? julina! madrinha! ando percebendo os olhares do seu filho para minha amada filha e não estou gostando nada disso marido, ele é o creche dela esses dois estão lindos isso jamais poderá acontecer meu filho tem família e ama a sua igreja católica e já foi prometido a uma família da nossa religião e esse amor esse amor não vem de Deus vocês vão me pagar vão me pagar então, que comece a guerra que comece a guerra que comece a guerra? não a guerra não pode começar agora florides? você apaixona por Arthur? e aqui no Florides? e a história é o mundo de contexto e vamos dançar o amor? e que vem o amor? corrompear por que preciso de que, minha harmonia? preciso desse seu amor ai, amor, mas não preciso não posso mais me ver sei o que eu esqueço o seu sonho por que não posso ficar sem você me mexer me mexer em você jamais porque o amor fala o amor grita o amor bate no peito bloque o coração espera, meu amor fica, meu amor então, me leva pra morar com você por que preciso de que? preciso desse seu amor ai, amor mas que eu não preciso não posso mais me ver sei o que eu esqueço não posso mais me ver não posso mais me ver não posso mais me ver sem você não sei o que eu esqueço Me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva sempre para o meu coração E se você me lembra eu vou E onde o quê? Eu quero ouvir Me leva, me leva para onde eu vou Me leva, me leva sempre para onde eu vou E se você me lembra eu vou A história muda de contexto A guerra, a guerra nasce não que vai começar E é por isso que vamos dançar e cantar Queixa! Fogueira! 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 Se correr de pé Segura a junina Eu quero ouvir Porra, porra, porra Bruminha Se correr da volante Os cristãos vão sequestrar o pincel da moda E aprisionar em seu castelo E esse amor não vai ficar Guadilha E quem começa a guerra? Mãe, pai Peço-lhes que acabe com esta guerra Há coisas mais importantes do que todo este orgulho Orgulho? Não nos renderemos Eles não irão suportar e irão se render Já estamos quase lá Mãe, convença ao pai Que esta guerra não leva a nada Por que você me pede isso, meu filho? Eu a amo Amo a quem, Arthur? A princesa Moura A Floripes Não sei se consigo, meu filho O seu pai... Então eu irei em busca dela Do amor da minha vida Não vá Iras morrer, Arthur Já morreu muita gente nessa guerra Não quero que você seja o próximo A derramar seu sangue nessa terra Que nem é nossa Mas eu preciso tentar, minha mãe A turma em defesa sobre seca A princesa beira Segura, segura, minha joelhinha Mister Borrovia Guadrilha Borrovia Borrovia Floripes Meu amor Vamos sair daqui Vamos fugir Quero te levar comigo Não podemos Nosso povo iria se matar Nós precisamos parar com tudo isso Eles não conseguem enxergar Que o amor de Deus une as pessoas Assim como nos uniu E São João, o nosso protetor Sabe o quanto meu coração te ama É isso Pedirei a São João Ele há de atender, nosso glamour Parem Meu querido São João Padroeiro do exército cristão Tu, e sabes de todo o nosso amor Atende a esse teu amor Entrego o meu coração E vos peço Acaba com essa guerra entre nossas famílias E assim eu fizer Caso-me com o príncipe Arthur Entrego minha fé em tuas mãos Serei sua devota Seguirei teus ensinamentos Amém É Realmente a guerra não leva a nada Eu não te falei nem Calma minha rainha Não me mata com tanta força Calma rei Já fiz a oração ao nosso São João O protetor do nosso exército E ele não vai repetir isso a vez É Mas quem vence hoje é o amor Sim, o amor Sim, o amor Sim, o amor O amor enfrentou barreiras E venceu a guerra E é por isso que estamos aqui agora Qual é a vontade de dançar o amor Amor esse Que acabou com a divisão de restantes Não vai existir e faz diferença Olha agora o céu E canta com a força do coração E para sempre E para sempre Seremos um só Que não haja diferença Que não haja diferença E que no amor Meu amor Pode dizer Quero você A alegria De um passarinho Em busca De outro De novo A alegria De um certo Meu coração Só quero ter contigo Eu coloquei Em tuas mãos Para sentir Todo carinho que só é Porque sempre seremos Rainha e rei Florides e Arthur Recebem a bênção Seus pais Para amar Onde quem me fala Não há mais guerra Não há mais batalha Não há diferentes religiosos Para usar o amor E que haja amor Para dar santo em todos Rodrigo! E vamos celebrar Vamos celebrar O povo a de São João Vamos aclamar o nosso O nosso São João Me golajuvinar Me golajuvinar E ela passou Ela passou A rama da minha roupa Colocando o que? A rama do meu jardimá Olha a rama do meu jardimá Olha a rama do meu jardimá Um beijo na boca Um beijo no perno de rama Eu quero ouvir uma roupinha A rama do meu jardimá E não o boi Eu quero ouvir uma roupinha E ninguém fica esta noite me do meu jardimá Se não a dores nuncadas se acabaram Aconteceu daquela noite dinâmica Eu quero ouvir uma roupinha Aconteceu do meu coração Tá me importando, eu vou tomar de sangue Arrasando chinelo, tenta virar lá Que te papai é, depois eu vou fazer Arrasando, forró, fiá Repara, repara, eu quero ver agora Junina, ui, segura Forró, fiá É de vitória Segura, junina, forró Quadrilha Segura, segura Enquanto queira, forró Junina, ui, segura Segue o parceiro da manhã Segura, junina, ui, segura Abre a ángua, e venha a sua maneira Agora a porta, porque abrimos aqui Sem vocês Sem vocês Sem vocês Com vocês Quadrilha Segura 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 Mais uma vez Proxa, por quê? Sem vocês Sem vocês Não existe São João Por vocês Que estamos aqui É por vitória Forró, fiá Forró, fiá Segura, segura Segura Podrinha Agora Unica Unica Enquadrinha 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 tradicional Segura Minha junina Umica Onica Porrovinha É Um 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 Segura Enquadrinha Vestil Queira Porcheiro E segue A onda Julina Segura Eu quero Vícius Eu quero Vícius E olha O túnel Vícius Em Ao fim dessa guerra, vamos cantar minha bóblia. Senhor, fazeis comendo de força. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a vida. Onde houver dúvida, que eu leve a vida. Onde houver fé, a mente e o coração de vocês. Onde houver medo, que eu leve a vida. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a vida. Onde houver trevas, que eu leve a vida. Que a luz abençoe o coração de Deus. Onde houver tristeza, que eu leve a vida. Onde houver tristeza, que eu leve a vida. Onde houver tristeza, que eu leve a vida. Fazer me procurar, me consolar, me consolar. E ser sempre consolar. Para que todos vamos cumprir. Onde houver tristeza, que eu leve a vida. Onde houver tristeza, que eu leve a vida. Que eu leve a vida. E se é perdoado. E morrer no forroqueado. E sempre vivemos. E se existe. Para o que, minha junina? Para vir a terra. É. Quadrilha! Muito obrigado, Sinta Obrigado.